Professor, antes desses membros da comunidade universitária, funcionários, professores, posteriormente alunos que eventualmente forem retornando, uma série de cuidados também vão ser tomados. Vai haver uma formação, além dos testes. Essa formação que o pessoal vai receber, que tipo de formação é essa e como ela vai funcionar? Bom, nós vamos ter diversos tipos de formação, cada lugar, a Unicamp é muito diversa, tem um heterogêneo. Então, nós vamos ter formação específica para o pessoal da segurança e vigilância, nós vamos ter formação para os funcionários, por exemplo, quem divide equipamentos, quem divide mesa de trabalho, tem que também ter uma formação para a limpeza da sua área de trabalho. Nós teremos a questão da formação para evitar aglomerações, ou seja, nós estamos planejando diversos tipos de formação para diferentes pessoas que circulam pelo nosso campus. Mas a gente tem grupo de trabalho específico planejando essas ações e será divulgado oportunamente. Então, ainda estamos no processo de planejamento, como a fase, a gente dividiu em fases o nosso trabalho. Estamos ainda na chamada fase zero. Desde o primeiro dia que a gente parou até o dia de hoje, e continuará por um tempo, é a fase zero, é a fase de preparação para o retorno. Então, teremos realmente um treinamento para todas as pessoas da comunidade. e quais que a gente vai tomar mają detalhesões periagens ? e pode ter umaria de umaboys advocates en dalos para os movimentos. e vamos lá, Então você vaiранzentos todos os equipamentos, e vamos lá,